Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, tô aqui pra mostrar pra vocês os terrenos baldinhos no Vale Verde, ó, cheio de mato, que saça. O problema é o seguinte, a gente tem criança pequena aqui, ó, tem mais de 15 crianças lá nessa rua que o João Ribeiro falava vinha. Essa noite mesmo, minha menina de 3 anos, 3 anos e meio, acordou e falou que tinha um caranguejo em casa, foi ver. Essa semana já matou 6 escorpião, então, gente, é só pra avisar o pessoal que pode espalhar esse vídeo aí, ó, aqui no João Ribeiro falava vinha no Vale Verde, ó, já matei 6 escorpião essa semana, cara. Olha que saça tá esse terreno aí, ninguém limpa, cara. E, ó, pra mostrar a prova do crime, ó, peguei um ontem, esse aqui foi 3 horas da manhã, ó. E esse é do pretinho ainda. Olha o tamanho do bicho. E a menininha acordou de noite e falou que tinha um caranguejo na cama dela. Ó, fui ver, ó, quase foi picado. Então, as autoridades aí que... Tomar providência aí nesses terrenos baldios aí, ó, na cidade aqui de Faxinal, pelo menos no Vale Verde, né, porque tá uma quiçaça aqui. Aí você põe a fogo na dada do cara, o cara quer denunciar a gente, então vamos tomar atitude aí. E aí Tchau.